Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar quiche de gorgonzola Hoje a gente preparou aqui essa maravilha aqui, eu nem preciso falar né cara Uma quiche de gorgonzola, impossível não amar isso aqui Eu pelo menos, cara, amo gorgonzola, então pra mim é perfeito Uma massa gostosa, um recheio delicioso, meu, e é super simples de fazer Então vamos aos ingredientes Pra massa você vai precisar de farinha de trigo, manteiga, ovo, água e sal E pro recheio você vai precisar de ovos, leite, creme de leite, queijo gorgonzola, sal e pimenta do reino Cara, é muito fácil de preparar essa quiche Primeira coisa que eu fiz foi pré-aquecer o meu forno Porque a gente vai levar essa massa pra dar uma pré-assada Então eu vou começar preparando a massa Vou colocar aqui no meu bowl a farinha e aí vou colocando os outros ingredientes Vou colocar água também Uma pitada de sal Vou dar uma misturada e depois eu vou adicionar a manteiga cortada em cubinhos E agora é ir misturando até a massa ficar homogênea E a massa tá bem homogênea Então agora eu vou levar ela uns 15 minutinhos na geladeira antes da gente abrir Enquanto minha massa tá lá na geladeira Eu já vou aproveitar pra começar a fazer o recheio Então eu vou quebrar aqui meus ovos E aí eu vou bater ele com creme de leite e com leite Depois eu adiciono tempero, sal, pimenta e adiciono queijo gorgonzola Cara, eu adoro fazer essas tortas porque é muito simples Rapidinho, você prepara, fica muito gostoso O creme de leite que eu tô usando aqui não é o creme de leite fresco É o creme de leite de caixinha mesmo E agora o gorgonzola eu vou cortar ele em cubinhos E aí eu vou juntar aqui junto com os ovos e aí toda a mistura Minha massa já ficou 15 minutos na geladeira Então eu reservei aqui o recheio que a gente acabou de fazer E agora eu vou abrir a massa Vou enfarinhar aqui a minha tábua e aí vou abrir a massa com o rolo E aí a gente mede o tamanho da forma e põe lá Se você não quiser abrir com o rolo também dá pra você ir esmagando com as mãos assim E deixando retinho, também dá certo E aí arrumando a massa Aonde quebrou você vai remendando, tranquilo Abri a minha massa, coloquei aqui, já ajeitei ela na minha forma Então agora eu vou levar ela pra pré-assar Então eu vou deixar ela no forno uns 15 minutinhos, no forno a 200 graus E depois eu volto pra gente rechear Bom, já dei uma pré-assada aqui na minha massa E essa pré-assada não é pra cozinhar a massa É rapidinho mesmo, 10 minutos, 15 no máximo você tira Então agora vamos colocar o recheio E aí a gente vai voltar pro forno E aí vai ficar lá uns 35 minutos Até ficar bem dourado em cima E aí E aí Se inscreva no canal Pessoal, essa foi a receita Espero que vocês tenham curtido Se você curtir gorgonzola que nem eu Escreve aí embaixo, comenta aí embaixo Se não, fala aí qual outro sabor você gostaria E é isso, pessoal Esquece de dar like aí Se você curtiu o vídeo Se inscreve no nosso canal E quando fizer, lembra de postar lá no Instagram Com a hashtag pasta and roll A gente se vê no próximo vídeo Até mais!